A magia do Natal está no ar, ou melhor, no Centro Cultural Oscar Niemeyer. São luzes para todo lado. O Natal do Bem da Organização das Voluntárias de Goiás foi inaugurado nesta quinta-feira com a presença do governador Ronaldo Caiado e Gracinha. Emocionados, falaram da alegria que a iniciativa vai levar à população. Nós conseguimos chegar num ponto de expressão do espírito natalino que o que mais nos alegra é poder ver todas as crianças alegres, tendo a certeza que aqui, independente da sua condição social, todas as crianças aqui vão poder desfrutar desse ambiente aqui, e que, sem dúvida nenhuma, é encantador. A gente sabe que o Natal é um momento onde as famílias se reúnem, onde todo mundo, de alguma forma, fica buscando a paz sua junto à sua família. Ah, eu estou achando ótimo, está super legal, adorei as luzes, ficou ótimo. E claro, a noite de abertura foi marcada por ele, o Papai Noel, seguido por uma belíssima cantada de Natal. Eu gostei das luzes, gostei muito da decoração. Eu estou achando a festa muito legal e divertida. O Natal do Bem é considerado a segunda maior celebração natalina do país. São mais de 400 apresentações iluminadas em um ambiente de 2 milhões de pontos de luz. A expectativa é que 1 milhão de pessoas passem por aqui. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Bruno Peixoto, e os parlamentares Fred Rodrigues e Jamil Calife também marcaram presença no evento. Natal não só Papai Noel, não só presente, mas a gente lembrar também do amor de Cristo. Cristo deixou para nós o que Cristo nos ensinou, que vive em cada um dentro de nós, que é justamente esse amor ao próximo e ajuda ao próximo. Cada detalhe pensado para o goiano, com a qualidade e o padrão Ronaldo Caiado e Gracinha Caiado. Então é de nos deixar assim lisonjeados, fazer parte dessa base de apoio ao governo Ronaldo Caiado, com muito orgulho e muito trabalho aí em prol dos goianos. E não se esqueça de explorar a Vila Gastronômica, que está recheada de opções, que agradam todo tipo de público. Eula Paula não perdeu tempo e já levou as sobrinhas para curtir o evento. É uma data muito especial, que a gente gosta muito, e a gente veio aqui para ver toda essa decoração, muito especial nesse dia de hoje. Eu prefiro a árvore de Natal, só que ainda eu não vi ela como é que ela está, não. Ainda vai acender azul. É, mas vai ficar lindo, porque da última vez que eu vim aqui estava lindo, né? Eu espero que dessa vez seja melhor. E o melhor de tudo, a entrada, o estacionamento e as atrações são totalmente gratuitas. O espaço está aberto para receber o público de terça a sexta-feira, das 18h às 23h, e aos sábados, domingos e feriados, das 16h às 23h. Minha neta, minha nora, meu esposo, meu filho está por aí também. O Natal sempre representa a família, né? Confraternização, então assim, toda a organização está de parabéns. É, o que? Outro do Unicai!